A última sexta-feira do mês de novembro é aguardado o ano inteiro por muitos consumidores. É a famosa Black Friday, mas algumas lojas físicas e virtuais já anteciparam as promoções. E para alertar os lojistas e também os consumidores, o Procon Assembleia vai realizar um trabalho de orientação no comércio da capital. Algumas lojas da capital já estão preparadas para o grande dia da Black Friday. A gente vai ter peças a partir de R$ 9,99, um valorzinho bem abaixo, como está o mercado. A gente está com expectativa de venda esse final de ano, tanto para o comércio, tanto para o comprador. Nesta outra loja, os produtos já estão selecionados e a expectativa é recuperar as perdas ocorridas durante a pandemia. Que seja um mês bom, porque o movimento anda um pouco fraco com a pandemia ainda, mas a gente sente que está dando uma melhorada e essa Black não vai ser diferente dos outros anos. E esperamos que as peças selecionadas saiam com bastante sucesso. Para orientar a população e evitar problemas na hora de aproveitar os descontos, o Procon Assembleia vai realizar do dia 22 ao dia 26 de novembro, adesivagem e panfletagem por toda a capital. A gente vai iniciar ali pelo centro e terminar nos shoppings, ou seja, a gente vai do centro para a Taíde Teve, aqueles pontos principais de comércio, onde o comércio é mais intenso. Centro, a Taíde Teve, Pintolândia, Feira do Buritis, desce a Taíde Teve, essa parte mais próxima também ao Procon Assembleia, que a gente tem que manter essa população mais informada. Aqui foi percebido, desde que o Procon mudou de local, que tem uma série de falta de informações aqui. Não se sabe realmente algumas coisas sobre os direitos do consumidor, a gente está numa campanha intensiva, até mesmo com os comerciantes locais nessa região, onde eles não tinham conhecimento de algumas coisas, como manter um código do consumidor no malcão, não tinha uma adesivação adequada, e a gente vai realizar essa troca também com esse fornecedor de serviço e produto. Para as compras pela internet, Mileide já dá algumas dicas. Sempre verifique a confiabilidade daquele site. A gente também já vinha batendo na mesma tecla de não entrar em links que são enviados por SMS, e-mail. Cumprimento de ofertas, é sempre interessante quando o consumidor se sentir atraído, ele guardar aquela oferta para que ele exija o cumprimento. Olhar realmente os sites, se eles possuem o CNPJ, endereço físico, se ele tem um saque, e tem uma boa relação com o consumidor desde o início. Para entrar em contato com o Procon Assembleia, basta ligar no telefone 98401-9465 ou acessar o site al.rr.leg.br.procon. O atendimento presencial ocorre na Avenida Ataí de Teive, nº 3.510, no bairro Buritis. O atendimento presencial ocorre na Avenida Ataí de Teive, nº 3.510, no bairro Buritis. Vamos lá.